Hum, 2021, ah 2021, a gente pensou que ia ser diferente de 2020, mas não, esse ano se tornou um ano cheio de saudade, que a gente perdeu anônimos, famosos, gente que fez parte da minha vida, da sua vida, então aproveita, faz sua homenagem a 220 personalidades que partiram esse ano. Curte, comenta, compartilha, faz sua homenagem para anônimos e famosos, bloco social começando. Música 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 Amanheceu, o barco partiu, em alto mar, na brisa sumiu, e no meu cais, ficou solidão, saudável. Música 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 Sou acreditar que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor Sem mais dor você vai viver Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração o nosso amor, vou eternizar Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração o nosso amor, vou eternizar Sou acreditar que você vai chegar no outro cais, num lugar de amor Sem mais dor você vai viver E eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou levar em meu coração o nosso amor, vou eternizar Eu vou cantar aquela canção que alguém fez pra recordar Eu vou cantar outra canção que alguém fez pra recordar Eu vou cantar outra canção que alguém fez pra recordar Amém. 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 Hoje olhei pro céu e não te achei, mas sei que você está aí. Amém. Como um anjo de Deus, você segue o seu caminho, ele sabe ao certo porque você partiu. A lua hoje sabe a minha dor, no meu olhar saudade ficou. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu destino. Com você no céu, Deus ganhou um sorriso. Como um anjo, você veio, você foi. Sua missão foi cumprida aqui. Como um anjo, você veio, você foi. E seu brilho ficou em mim. Eu hoje olhei pro céu e não te achei, mas sei que vou sem sair. Como um anjo de Deus, você segue o seu caminho. Ele sabe ao certo porque você partiu. Ele sabe ao certo porque você partiu. E seu brilho ficou em mim. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu destino. E seu brilho ficou em mim. Como um anjo, você veio, você foi. Sua missão foi cumprir aqui Como um anjo, você veio Você foi e seu brilho ficou em mim Como um anjo, você veio Você foi, sua missão tá cumprida aqui Como um anjo, você veio Você foi e seu brilho ficou em mim Na 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 Música 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 Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor, só o que Deus deixou Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Só o que Deus deixou Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou, me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Amigo, não é despedida, é um até breve, até à vista Hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo Por que você partiu A lua hoje sabe a minha dor No meu olhar Saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio Você veio Você veio E seu brilho Ficou em mim Eu hoje olhei pro céu E não te achei E não te achei Mas sei Que você está aí Como um anjo De Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo Por que você Por que você partiu A lua Hoje sabe a minha dor Em seu lugar Em seu lugar Saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você Com você no céu Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio Você veio Você foi E seu brilho E seu brilho ficou em mim Como um anjo Você veio Você foi Sua missão Sua missão tá cumprida aqui Como um anjo Como um anjo Você veio Você foi E seu brilho ficou em mim Você falou Teve 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 Música 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 Música